Com o término da greve dos funcionários dos Correios, que durou 28 dias, mais de 180 milhões de cartas e encomendas não foram entregues. A determinação do retorno das atividades foi do Tribunal Superior do Trabalho. Em entrevista, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República comentou o fim da greve. Foram várias as propostas que a direção do Correio apresentou para a federação na busca de uma saída honrosa para os dois lados, digamos assim. Já que é linha e determinação da presidenta Dilma, o diálogo nesse governo, seja em que situação for. Infelizmente, por várias vezes, os acordos realizados na mesa não conseguiram ser traduzidos depois nas assembleias. E sucessivamente foram rejeitados esses acordos. Agora, a justiça faz uma determinação que, infelizmente, não é o que os trabalhadores esperavam. É menos, é muito pior do que aquilo que nós tínhamos proposto em acordo. Mas, já que não houve essa possibilidade, agora se trata de cumprir a determinação da justiça. Nós só esperamos que as atividades voltem imediatamente agora ao normal. E dentro de poucos dias, os serviços prestados pelos Correios estarão atualizados. Do ponto de vista salarial, quero ressaltar, a proposta é boa, tanto que a categoria já tinha aceitado essa proposta há cerca de 20 dias atrás. O que ficou pendente era a questão dos dias parados. Infelizmente, a categoria entendeu que não podia aceitar a proposta de negociação que o governo estava estabelecendo. Houve um momento em que não haveria desconto em nenhum dia parado, só haveria reposição. Como eles não aceitaram, agora, infelizmente, a justiça determinou que seriam descontados sete dias parados, a partir do começo do ano que vem, e o resto dos dias feito uma reposição de horas. De acordo com os Correios, com o retorno dos trabalhadores às atividades, a normalização da distribuição de correspondência em todo o Brasil vai ser feita de sete a dez dias. No próximo fim de semana, vai ser realizado mais um mutirão nacional, com a participação dos trabalhadores que estavam parados e também de voluntários de outras áreas da empresa. Só no feriado de ontem, o Mutirão Nacional dos Correios entregou oito milhões de cartas e encomendas e deixou mais dezessete milhões preparadas para entrega em todo o país.